Represento a cultura, quem quer ouvir? Vários mestres passaram, eu cheguei aqui Ei, eu não tô de brincadeira, ideia verdadeira Vem que a gente leva a bandeira Revolução consciente, e eu sou só mais um na corrente Meu flow é tipo cobra-serpente Veneno pro sistema vigente Oi, conexão, meu verso é minha proteção Cantando eu sigo em frente até imensidão Babelando, me vê se joga no chão Contra a pilantragem, eu sou capitão Ei, mano, eu visto a camisa contrária Qualidade rara nessa faixa etária Lindo com a verdade, se do equivale Manda conta pra quem quer me ver da falha Nova geração, forte que nem canhão Represento o reggae music, sua tradição O agama vem o início dessa missão Hoje o rap alcançou sua evolução E a firma só cresce, é só show monstrão Sem passar ninguém, sem sair do tom Dentro desse trem, esse é meu vagão Na boleia, já já vai na construção Naia, bingue, vovô, chante, doze tribos, guetombãs Caminhando lado a lado, step notes a babilãs Militantes ortodoxos em uma só missão Armados com a palavra que causa libertação Na rua é cada um por cima, tem os pés no chão Tijolo após tijolo, edificando a construção Dragamof não se envolve contrair a vacilão Não dá trela pra valela de manupro sem noção, não Não acredito no seu método de ensino, não Não vou tomar do seu veneno assim sem precisão Sem sacrifício sobre a mesa, dormir em casa, irmão Sempre silêncio pra não se meter em confusão Sem julgamento, sem falácia, sem ambição Trabalho sério se constrói com dedicação Sem perder tempo, com fofoca, ideia torta, irmão Sempre alerta, firmado em concentração Real rock, amor, fim de ma gangsta 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 É isso aí, pode acreditar, Cidade Verde e Santos, 2015, Monkey Giant na conexão E esse vai estar, somos um, é um só caminho, um só amor, um só coração Vamos lá, vamos lá ... ... ... ... ... ... ... ... Música